E como é que está a ser, estar aqui nesta festa? A festa está muito boa. Por que é que dizes que está boa? O que é que te faz dizer que a festa está boa? A organização e tudo mais. Está muito boa. O motivo é sempre maior de trazer o pessoal aqui no nosso município, já que é um município que há muito tempo houve aquele momento que pouca gente conhecia o município, mas com essas festas do gênero já conseguimos ver tanta aderência a interessados que estão no município. É uma forma que achamos conveniente a termos acesso ao público nosso do município de Capuaco a fazer-se presente numa grande festa que eles não esperavam. Quer dizer que estão a caminhar para não mais parar? Está, estamos a caminhar. Estamos a caminhar para não mais parar. Ainda teremos uma outra sessão da mesma atividade que será realizada já dentro em breve. E como é que o pessoal tem estado a receber esses eventos de diversão e promoção da cultura? Bom, o pessoal de Capuaco tem recebido de uma forma bem sucedida. Estamos a alavancar a cultura dentro do município de Capuaco. Esse é o grande objetivo, não pararmos para darmos sequência com a atividade dentro do município de Capuaco. Não é a primeira vez que eu faço presente e gostava de fazer 200 mais vezes também. E apoiar a juventude quando promova a cultura é incentivar para não mais parar. É realmente, meu. Como já disse, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. A nossa intenção é promover a cultura de maneira que se ouve mais. E também poder tirar o pessoal que está no mundo praticamente de criminalidade. Eu acho que em eventos dessa natureza conseguimos atrair pessoas de vários municípios. Como assim tivemos em outros eventos da Petrangola e Capuaco. E amanhã dar mais imagens para os nós para frente. Eu quero que tu nos expliques o que é a bergônia. Bem, a bergônia é um modo de vida, é estar bem, é vestir bem, comer bem. Então, tudo que é bergônia está relacionado com estar bem. Esse nome chamativo, o objetivo era este, não é trazer a juventude numa boa diversão. Sim, na verdade o objetivo é esse, trazer o pessoal todo de Capuaco e não só. E tirar a imagem que o público tem dos jovens de Capuaco. Em Capuaco, como as cadeias televisivas mostram, não é só de bandidagem. Tem jovens com talento, jovens com capacidade de empreender. Essa é a realidade que também temos no nosso município. Jovens que realizam e acontecem. Que edição é esta da bergônia? Bem, esta é a segunda edição da bergônia. Onde nós optamos em escolher o Otô Capuaco por ser um ponto de referência. E também aproveitamos e chamamos o Anderson Mário, porque ele é o artista que está no momento. Então, estamos aqui a fazer a festa. Tchau! 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 Tchau!